O meu perfil aí logado, não tá? Aí você entra no... Ah, então a gente loga, Pia. E-mail, é verdade, é verdade. A gente faz já e... Aí você joga, Pia. É massa o joguinho do gatinho, você vai curtir, Pia, é bem legal. Não é comprido. Só se você quiser platinar. É bem da hora, cara, bem da horinha. Aqui tem voz, pelo jeito, né? Então nem vou gastar minha melhor arma. Vou gastar o fogo. O fogo eu não usei ainda. Tô aqui, filho. Fogo na bunda. Isso, vem um atrás do outro, que vocês vão ver. Só que ele anda mais devagar com essa arma pesada. É. Uma danda é rápida. Pois pulando. Ajude. Mata ele, que ele não tem arma agora. Pega fogo aí, Pia. Vai pular ninguém. Ah, tem um sniper aqui. Não, não tem. Ó, fica focado em fazer a missão aqui, Pia. Da outra vez a gente levou... Vamos correr aqui. Caraca. Mata ele, se tem, né? Nossa, não pariu de aparecer, caralho. Matei uma arma azul aqui. Aí. Essa aqui é possível atirar nos negócios. Aí. Tive que trocar de arma. Não consegui atirar. É, não consegui atirar e eu troquei de arma. Peguei uma arma. Escondizente. Ah, outro baú aqui. É uma cinza, não. 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 Não apareceu o boss aí, né? Acho que apareceu agora. Não. Comprar balas. Ah, é só quando eu enchei lá em cima, lá? Eu nem entendo o bicho pra falar com a gente. É, vem aqui por baixo pra ver o que eu tinha aqui embaixo. Não tem nada aqui. É, eu tô de boa de azul agora. Tô com bater com bala ainda. Acabei dando uma volta. Acabei dando uma volta. Fecha. Fecha o vazamento. Vamos até daqui. Fecha o vazamento. O louco, olha o bichão aqui A estátua do bichão Ah é, desculpa, eu estava... Estão indo? Aqui, olha Aquele vai ter que ir no fundo aqui Aquele vai ter que ir no fundo aqui Aquele vai ter que ir no fundo aqui No, é um lugar enorme Aquele vai ter que ir no fundo aqui haha, que da hora haha, que da horinha esse aqui é o death me licota haha não vi ninguém aqui não não tem um pulinho aqui oh caralho, ai em cima do negócio oh caralho, ai se pudei oh tem uma caixa aqui não tem um pulinho não tem um pulinho tem um pulinho aqui não tem um pulinho aqui aqui tem um pulinho aqui não tem um pulinho aqui Eu ia quebrar as caixas Aqui, ó Ah, caí Vou morrer Não, voltei Voltei onde? Voltei aqui Cadê as caixas? Ali, ó Tem um negócio ali, ó Sobe pra cima Aqui, ó Atrás de você Atrás ali, ó Então, mas vai por aí, ó Vai indo Vai indo Vai indo, vai indo, vai indo Pode ir Vai, vai, vai Confia no pai Pode ir Vai, vai, vai Não, volta É por ali mesmo Então, mas tem um negócio pra pular ali, ó Viu? Por isso que eu falei Tenta ir por baixo Não sei se não conseguiu puxar Não sei se puxa, né? Deixa eu ver se puxa Puxa, hein? Tá, então vai lá, aí Foda-se Estamos no final já, né? Boa Já matou dois Caralho Não, parece a missão do De produtorial Não Eu nem tava aqui Eu tava olhando Os troféus Tem um boal aqui embaixo Também Veio coisa azul Se quiser coisa azul Só que São duas melee Ah, é Arma dourada? Ah Ela vai Eldorar também Ali também Mas só veio Arma melee Melee Não quero É que nem A missão do tutorial Missão do tutorial Era essa Será que não dava Dano Joguei vira Ah Você pegou vira também Sabia Eu achei que você Não tinha pegado O pet de vida Agora fodeu Se tiver É boas Agora vou precisar De balas Bala Vou precisar Aí Agora vem Já dá pouco Deixa eu ver O que tem De arma Aqui Será que é bom Atira aí Pra mim ver O que é isso aí Faz Dá vida Tá dando vida Pra mim Aqui Aham Olha o nome da arma Ajudinha Acho que Acho que Você arrebenta Os caras Mas quando você Atira no amigo Ela dá vida Falta pouco Pra gente Nem vou usar Minhas armas principais Só pra Apareceu Tô indo aí O cara Deveu um tiro Na bunda Pode ser Falta ele Ele e mais um Hora da verdade Aí Caralho Não Tendo escuro Tá valendo Caralho Dá dano Pra caralho Também Cai Não Vou sair daqui Nem vem aqui Nem vem aqui Falei pra não vir Joga a vida Não Sai daqui Sai 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 Tá Vem aqui Eu vou jogar a vida Vem aqui Eu vou jogar a vida Aqui ó Não Aqui não Aqui não Aqui Vou pegar minha arma Mais forte Pra lutar contra ele Ele também congela Cuidado Ah tá pouco Aí Ah Aí Nada Tem que correr Ter que correr Atrás de vida Agora Não É Embaixo Tô pegando aqui Embaixo Nem Cima não tem Não sei se tem Na verdade Pelo menos Eu peguei aqui Embaixo Vai ter que ir Mais perto Dele Nossa Só vazarem Uou Filho da mãe Foi pra cima Ah tem aqui em cima Também Ganhei até um troféu Pra pegar a vida O nome do troféu Deve ser chorão Certeza Então tem em cima E tem embaixo Aqui onde eu tô Tem também Ah invulnerável Não mano Fica pegando Invulnerabilidade Ah troquei de arma Eu achei que tava Apavorando Atirando Minha arma Tava sem bala Nossa Ô porra Para de fugir Caralho Parou Parou de fugir Tá tirando Bastendo dano Agora Ah ficou Invanerável Filho da Eu vi Acho que eu saí Correndo Na hora Ah não pula Ele não pula Ele foi subir Da escadinha Opa Mas se perde Transporta Ah não Não gostei desse poder Já tá pouco Acabou a bala Agora fodeu Agora eu vou ter que chegar Perto dele Porque eu só tenho fogo Só agora É Realmente eu vou morrer Mas eu vou tentar Tirar o máximo De vida possível Ele é Mas não tem o que fazer Deu certo Ae Uh Vai por aí Mas quase morri Cara Olha Eu fiquei no No talo É Eu tinha 170 de De gasosa Ainda Caralho Foi quase Mas pelo menos Deu Cara Pior que foi Aquele outro Lá Que não dava Nunca Tá aqui Atrás Provei de abrir Ah Minha arma azul Ah cara Arma azul eu não quero Olha essa aqui Essa aqui parece boa Peguei uma aqui Vamos ver se é boa Ah deve ser Só que é pouca bala Vou pegar esses negocinhos Verdes também Peguei a mão de vaca Essa aqui eu acho Que é a que eu uso Essa aqui é boa Essa aqui ó O Ed Acho que é essa aqui Não é? Ah já tem Então tá de boa Deve ir piscando Achei que era alguma coisa Pegou um negocinho verde Lá tem um negocinho verde Pegou? Pegou né? Não aqui ó Aqui ó Pegou já? Ah então pra mim Então esse tipo de coisa Não aparece É Pelo jeito é Falta só o teu jacaré Vamos ver É Eu tô com umas armas boas Acho que consegui chegar até lá Com essas armas Ah Pior que acabou a aventura A gente voltou pro início Perdemos todas as armas boas Só se liberou Ah não Foi pra uma fase nova Ih cara É até morrer né Na verdade né Seine Meu Deus Meu Cara Mas uma coisa boa Desse jogo É o Ray Trace Cara Tudo espelhado Puta que pariu Deixa eu ver Qual que é a minha pior arma Aqui pra usar Se eu tô usando É a minha pior arma Até a minha pior arma É boa agora Isso aqui é azul ainda né Ô caralho Essa arma aí é massa Mas tipo cara Ela demora demais pra carregar E contra a boss é uma bosta Ela é boa limpa a área Eu errei pelo tiro Desvia não É não corre não Ó essa missão A gente não foi ainda Tá carregando o boss Só que a gente vai levar Uma varada do boss Que olha Vai vir com duas vidas Vai vir Dark Souls Ah tem destruir caixa também Tem um troféu de arte Que destruir sem caixa Eu não conheci Destruir a caixa Fica a dica Destruir a caixa Até muito longe E acabando a bala Consegui destruir o bagulho Ah errei Ah errei Droga Droga Não acabo o bagulho Não Não estou longe A gente está precisando de bala Já Sai filho Sai filho Não sei Como é que você está É legal Vamos pegar lá Vamos pegar lá em cima 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 Ah Aham Por isso mesmo Ah que ele chega lá em cima Ah Uma dourada Vem a roxa Vem a roxa Você está com a tua arma roxa ainda Nossa Veio coisa verde Urra Não Veio um azul É Veio um azul Mas é essa arminha que você está aí De soltar Coisinha Podia ter vindo bala Pelo menos Comprar bala Tem coisa boa Cara Mas Eu já estou com umas armas boas Agora Comprar bala Nossa Um cenário bom para pvp isso aqui Será que tem pvp isso aqui Acho que tem uma caixa aqui roxa Nossa Veio item Cinza Nossa Que sacanagem Deixa eu pegar esse verde aqui De dinheiro Que sacanagem Mano Não tem nenhuma missão Nessa aqui Uma coisa Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Que sacane Que sacanagem Legal, cara. Tira a mim não, cara. Acabou a bala. Eu tô na segunda arma já. Você não pode carregar o boss na última parte, aí pode. Sem bala. Aê. Tem uma caixa aqui. Aê! Finalmente! Aham, finalmente minha primeira rocha. Peguei, ô! Não é das melhores, mas veio. É uma pistolinha. Mas é roxa. O dano mesmo tá maior. Finalmente! Demorou, mas veio. Agora minha segunda melhor arma é a pesada. Por que ele tá mostrando dois pontos? Tem alguma coisa aí onde você tá? Não, sim. É que tava mostrando dois. Também tava mostrando duas coisas. Ó, uma caixa aqui, ó. Ah, não! Não posso pegar! Você entrou. É... O que que é isso? Não vi. Ah, é tomar que não seja nessa missão. Eu tenho que pegar a bala antes de acabar. Eu tenho que pegar a bala antes de acabar. E te abri o bar. Não, não. O bicho dropou de dentro do seu negócio Achei um baú também Roxo Arma roxa, arma roxa, arma roxa não Vai haver uma arma azul Não, verde Não, arma não quero Ah, se abriu a missão Vai ter que ir Até eu chegar aí Muito devagar Bala, 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 bala Não, vale, bala, bala Acabou, hein? Ah, acho que luta contestei. Droga, preciso de bala. Vale vida. Agora fodeu. Até trocadei arma que agora não quero matar ninguém. Vou me curar aqui que eu tô... Pronto. Agora tem que procurar bala. Não vai ser dessa vez que eu vou fazer bala. Não vai ser dessa vez que eu vou começar a... Não, nem posso me escavar no boss primeiro. Não gasta a bala não, filho. Tô indo. Tô com duas armas completas, pelo menos. A roxa aí é minha melhor arma. É, usa pro final caso a gente não dê conta. Não repita, boss, não. Ah! Filho da puta. Será que eu tô com umas armas boas? Toma no cu. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, o menino está comendo o escuro dele. Cadê ele? Cadê ele? Ó, filho da puta, esse dele transportou. Filho da puta. Cadê o filhão da puta? Vai cair, filho. Hoje não. Gastei pra mim as balas nele. Cadê o filhão da puta? Cadê a bunda? Volta aqui. Volta aqui que você vai morrer hoje. Ah é? Vai apelar? Tô na minha última arma. Tô na minha última arma. Tô na minha última arma. Viado. Cadê? Viado do caralho. Cadê ele? Vai cair agora, filho. Tô até um super pra carregada. Ah, filha da puta. Ah, caí. Droga. Ah, meu Deus. Não, não cai não. Já pega e pega a vida. Pega a vida, recupera tudo e depois a gente vai pra ele. Não precisa ter pressa. Alguém ganhou o troféu de destruir caixa. Pra ele ganhar. Tá, agora eu já tô bom. Agora vamos aí. Viado, pujão. Pujão. Quase morri. Quase morri não. Ele quase me matou, mano. Viado, pujão. Ah, me pegou no ar. Tentei fugir dele. Só carregar a bateria. Ah, ele tá só na carne, ouço. Ah, droga. Eu não vi que ele tava sem escudo. Droga. Pode não vi isso, vai. Não tá. Onde você tá? Ah, caralho. Aí. Ah, não. Ah, era ficar um... Do nível. Ah, tudo de volta. Faltou bala agora só, então. Agora, fodeu. Fodeu três balas. Agora vou matar com o quê? Tenho cinco balas agora. Não tira nem o escudo dele as cinco balas. Tem que matar ele no soco. Não, literalmente no soco eu vou ter que matar. É, agora não dá. Não vai dar mesmo. Não tenho bala. Sem bala é foda. Tem que ter bala de alguma forma. Tem que ter bala. Nem que pagasse com dinheiro, uma coisinha ali. Dinheiro do jogo. Ah, tô correndo, correndo ali. Tem que ficar dando volta até conseguir bastante bala pra tentar atacar ele. Tô com treze. Você quer que matar os inimigos derruba bala? Deixa eu tirar ele de cima de você, vai. Ele veio um tiro e sai voando. Sabe que o jogo não foi ladrão. Sério? Cadê tua vida? Tá, tenho quarenta bala. Acho que agora eu consigo derruba... Matando os inimigos? Dá bala. Tá. Cadê tua vida? Cadê tua vida? Ainda da puta. Ladrão. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Ó, peguei vida bem na hora que eu ia morrer. Ah, me matou. Ladrão. Ladrãozinho. Ainda da puta vai piorar esse bem aqui é onde dá vida. Ladrão. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Caralho. Ah, cara. Ele me fechou na escada. Vem que eu tô em cima da vida. Já pega a vida pro seu. Ah, faltou bala só, cara Olha, não tiramos quase nada, cara Cadê ele? Peguei umas cento balas Se eu supercarregasse um pouquinho mais rápido Ah, pelo menos o superpegou nele Volta aqui, ladrãozinho Ah, acabou a bala Vai num soco então, cadê ele? Vim cair Carregado Demora mesmo Aí você leva cinco tiros dos caras? Tô pegando bala aqui Até completar cinquenta Completou cinquenta e atiro nele Fico fazendo meu percurso aqui E atrás de bala Olha que demora pra cá Encher de bala Ah, jogo Não rouba não Não rouba do pai não Pronto, agora dá pra ir Aquele da puta fugiu Caiu escudo Caiu escudo Ele fugiu Mas ali Peguei bala e ele fugiu Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Liado Vou fazer todo o percurso Vou pegar bala Ah, mas carregou meu super pelo menos E na hora que caiu O escudo dele eu vou jogar super Vamos ver o dele Dando bala É assim é chato, cara Tem que ficar correndo atrás de bala Pronto, agora acho que dá pra ir Ah, quase morri por causa disso Peraí que eu tenho que conseguir vida Primeiro Ah, eu ia soltar meu super Caiu, 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 caiu Não, não, não fica aí Ah, cara Fiz o doopo na minha frente Olha ele vindo atrás de você Não, 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 não tem Não, 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 caiu Ah, acabou a bala Droga Falta pouco, falta pouco Olha o cara mocado aqui atrás, filho da mãe Ele tava em cover Tirei mim não, filho Muito thank you Quase lá, tô com meu super carregado já Quase lá Tá só bala Pronto, bala eu tenho, agora vamos Cadê ele? Ó, cadê? Aí faltou bar, faltou vida Ele caiu em cima de mim ali Bala eu tenho, falta vida agora Agora não aparece nada de vida Ah, agora vamos Onde que Deus quiser Agora vai Pode não Ae Matei, caí Cai e matei Caraca, cara Não Veio um Veio um Não Não, verde, verde É Tudo azul Ah, se você solta ele come Já aconteceu comigo também Eu não vou trocar minhas armas Eu não vou trocar minhas armas Porque essas armas aqui são boas Por mais que eu tô curioso de ver as outras armas azul Mas eu não vou trocar não Muito boas essas armas Só faltou bala Bala não tinha Que me salvou Sabe quem foi? Foi a roxa A roxa que tinha bala nessa missão aqui A arma mais forte que eu tinha É É que tinha bala As outras não tem nada Zerou Sorte que ele não tinha terceira forma Se tivesse a terceira forma Já era